Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de hidráulica, o segundo vídeo referente a esse ciclo aqui de bombeamento. Inclusive, antes de continuar, hoje a gente vai iniciar a parte de cálculo. O estudante estava comentando sobre esse termo, Ariete, que ele tem pesquisado e tem encontrado algumas informações sobre uma máquina de guerra, uma máquina utilizada para guerra no passado. Ele estava perguntando se era da parte hidráulica. Eu dei uma pesquisada e entendi o processo, o que acontecia. No passado, principalmente nas guerras medievais, o pessoal utilizava um dispositivo que era um tronco. Então, tinha praticamente uma corda, eles soltavam aquela corda com o tronco e o tronco ficava lá batendo, principalmente nos portões dos castelos, enfim, até derrubar. E essa máquina era chamada de Ariete. E esse termo utilizado nesse sistema hidráulico, ele está muito ligado a essa questão do... Quando o sistema tem o retorno do fluido, ele gera um ruído. E observa que ele tem esse ciclo aqui de martelamento mesmo, de avanço e recuo. Lembrando que esse sistema aqui é uma máquina hidráulica que utiliza esse princípio do golpe de Ariete, mas forçado. Eu tinha dito que esse sistema aqui também pode ser de forma... Sem ser forçado, sem utilizar um motor externo, apenas pelo próprio deslocamento do fluido e gravidade. Esse aqui é um projeto de alguns estudantes. É uma análise de um projeto de alguns estudantes. Bom, então... E aí, no caso, esse nome Ariete tem a ver com essa parte, né? Essa arma aí que era utilizada, né? E... Inclusive, eles normalmente colocavam a cabeça de carneiro, né? Na extremidade do tronco que ia bater no portão e tal. Então, esse nome está ligado a essa ação, né? Inclusive, na tradução literal, Ariete significa carneiro, né? Bom, vamos lá para os cálculos. Aí, que é o que a gente está esperando. Bom, primeiro vamos verificar aqui a parte de rotação. Sistema de bombeamento, golpe de Ariete forçado, né? XT aqui, forçado, deve ser o nome do produto, né? Está aqui mesmo, aqui, projeto XT. E aqui vem a rotação mínima e a rotação máxima, né? Por que que... Aí o pessoal estava perguntando, né? O que é que essa rotação aí está indicando, né? 2π radiano por segundo, 6π radiano por segundo. Isso é muito comum encontrar em projeto de engenharia referência de rotação em radiano, né? Inclusive, encontrei alguns sistemas, né? Já de IHM, né? Parâmetro para alterar a rotação, com a indicação lá em radiano por segundo, né? E aí você tem que converter para chegar lá a relação de fato ali da RPM, né? Porque RPM, rotação por minuto, e aqui ele está em radiano por segundo, né? Então, tem que converter, né? Tem que ter a relação ali de conversão. E aqui é bem simples, né? Vou colocar aqui do lado. Então, basicamente, o que acontece aqui? Vou colocar aqui 2π mesmo. 2π radiano representa 360 graus, né? Ou seja, essa RPM mínima ligada ali a 2π radiano por segundo significa o quê? Em um segundo, uma volta, né? Ou seja, um giro completo. Então, no caso, como é a relação aqui para RPM, para essa rotação mínima aqui, vou colocar aqui RPM mínimo, RPM mínimo seria igual a 60 RPM, 60 rotações por minuto. Por que 60 RPM? 2π radiano não é igual a 360 graus, 360 graus é igual a uma volta, um giro. Ou seja, se ele dá um giro por segundo, um minuto tem 60 segundos. Se ele dá um giro por segundo, obviamente ele vai dar aí 60 giros em um minuto. Então, a rotação máxima dele é 60 RPM. 60 RPM, ou máxima não é mínima, né? 60 RPM. A máxima está aqui, 6π radiano por segundo. Se 2π radiano é igual a um giro por segundo, 6π radiano por segundo é 3 vezes o valor, né? Ou seja, em um segundo ele dá 3 giros. Então, nesse caso, se em um minuto a gente tem 60 segundos e ele dá 3 giros por segundo, está aqui 3 giros, obviamente aqui a rotação máxima dele vai ser 180 RPM. Ou seja, esse sistema, para que ele tenha eficiência volumétrica, ele tem que ter aí uma rotação entre 60 a 180. 60 a 180. Então, 60 seria o mínimo, 80 o máximo. Então, utilizando uma rotação dessa aí dentro dessa faixa, ele atinge uma relação de eficiência aí de 85 a 90%. Normalmente, com a faixa de eficiência, a gente coloca ali um valor central, daria ali na casa de 87, 88% aí de eficiência média desse sistema, né? Referente aí ao deslocamento volumétrico, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente faz o cálculo do deslocamento volumétrico para poder saber de onde é que sai aqui essa indicação aqui da vazão, tá bom? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!